A história que partilhamos esta noite titula-se O Seu Cavalo Pôde Voar. O poderoso rei condenou um humilde sudito à morte. O homem prestes a ser executado propôs e teve a concordância do rei. Permitiu-lhe ensinar o cavalo leal a voar, caso não conseguisse no prazo de um ano, então a sua sentença seria cumprida. Porquê adiar o inevitável? Perguntou-lhe um amigo. Não é inevitável. Ele respondeu. As chances são quatro a um a meu favor. Dentro de um ano o rei pode perder o trono. Eu posso fugir. O cavalo pode fugir. Eu posso ensinar o cavalo a voar. Frequentemente nos vemos diante de obstáculos difíceis em nossas vidas e aparentemente impossíveis de transpor. Por mais que busquemos soluções, elas parecem não existirem. O primeiro impulso nos convida a desistir. Mas é preciso que jamais esqueçamos que, para o nosso amado Deus, todas as coisas são possíveis. Há alguns séculos, costumava-se dizer que o homem jamais poderia voar. Se Deus quisesse que o homem voasse, terei-lhe dado asas. Porém, ouça e em poucas horas o homem atravessa um oceano e vai para o outro continente. Assim como um súbdito de nossa história, aprendemos a olhar a situação com otimismo. Para cada possibilidade adversa, muitas favoráveis poderão ser encontradas. E com muita fé e determinação, o que parecia impossível poderá tornar-se possível ou mesmo realidade. Não esmoreça nunca, mesmo que tudo indique o contrário. Creia, 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 creia até a última gota que o seu cavalo pode voar. Esta é a história para esta noite da 2ª Feira. São histórias. E terminamos aqui a nossa rubrica Histórias. Terminamos também o programa que controla as suas emoções. Amanhã tem mais tarde doce. Aqui, na Viverfia. Grande noite. Grande segunda-feira. Abraços da Carlos Novalo, se preferiremos em dinheiro, o único desempregado assalariado em Bessambique.